Leandro é músico e professor de bateria. Toca há quase 30 anos. Tanto tempo de estrada faz parecer até fácil manusear as baquetas e acertar o ritmo. Sempre ouvi rock'n'roll influenciado pelos meus irmãos, no mundo do rock mesmo. E pela bateria foi que eu fui num show e vi que logo de cara teve um solo de um baterista, sabe? Aí pelo solo já me incentivou, falei, é isso que eu quero tocar, é isso que eu quero seguir mesmo, tocar a batera. Com seis anos dedicados ao instrumento, a Lívia também mostra que manda muito bem. Desde criança eu senti uma paixão por ritmo, sempre quis tocar, buscava palitinho, panela. A gente sempre tocaia, então, sei lá, foi desde criança eu já senti uma atração natural pela bateria. Já o Davi nem completou dois anos ainda, mas já se sente bem à vontade no colo do pai, tocando bateria junto com ele. E o pequeno até tenta tocar sozinho. Será que vem mais um baterista aí? Ó, acho que sim, viu? Pelo jeito aqui, ó, não para nem um minuto que é tocar pra valer mesmo. Leandro, Lívia e Renato foram apenas três dos cerca de 50 bateristas que se reuniram no estacionamento do Boulevard Shopping para o segundo encontro de bateras de Bauru. A única exigência para participar do evento era ter um mínimo de conhecimento para acompanhar o ritmo dos colegas de baqueta. O legal é que dá pra variar bem a galera que tá começando, já tá participando, uma galera que já toca faz tempo, a galera que já tem estrada, a galera que de repente toca como hobby também. Então é muito legal que a gente consegue reunir toda essa galera, né? É bem variado assim, os bateras são bem variados. Daniel foi o responsável por sincronizar as batidas dos participantes. Pra isso, montou um grupo numa rede social e passou as instruções pra que, na hora do show, tudo saísse perfeito. E não é que deu samba? Arthur começou no instrumento há pouco mais de um ano. Curte o bom e velho rock'n'roll, mas acha bacana mesmo essa mistura, de gente e de estilos. Acho interessante juntar uma coisa cultural, que é difícil ter assim, bastante gente, é muito legal tocar também, então acho interessante vir aqui mostrar um pouco pro pessoal, tocar uma batera, se divertir, né? A plateia curtiu e registrou tudo. Meu esposo e meu sobrinho participaram no primeiro encontro, foi muito legal também, bastante emocionante, né? Esse conjunto todo, assim, bastante participantes, é muito legal. O evento trouxe também músicos de fora. Aos 71 anos, seu José não teve dúvidas, saiu de garça pra trazer a bateria dele pro meio do estacionamento do shopping. É o compartilhamento, a cultura, a socialização, enfim, o congraçamento de pessoas que pensam da mesma forma. Essa é a grande importância. A esposa, que sempre o acompanha, não ficou de fora dessa, mas aproveitou pra puxar a orelha do maridão. Amo bateria. Só ainda não tive a oportunidade de aprender, porque ele ainda não me ensinou. Mas eu amo bateria, adoro. Fica triste não, dona Maria. Afinal, se o seu José não te ensinar, você sabe que tem outros 50 bateristas por aqui, prontos pra compartilhar o talento. Fica triste não, dona Maria.